E o pessoal aplaude, porque sabe que é difícil vencer os 8 segundos E saiu do time Algonçóvis, os grandes competidores do time de golfeões da ACR BGT Super Pan Algonçóvis, os grandes competidores do time de golfeões da ACR BGT Super Pan Algonçóvis, os grandes competidores do time de golfeões da ACR BGT Super Pan Algonçóvis, os grandes competidores do time de golfeões da ACR BGT Super Pan Algonçóvis, os grandes competidores do time de golfeões da ACR BGT Super Pan Algonçóvis, os grandes competidores do time de golfeões da ACR BGT Super Pan Algonçóvis, os grandes competidores do time de golfeões da ACR BGT Super Pan Algonçóvis, os grandes competidores do time de golfeões da ACR BGT Super Pan